Já viu, né? Quais são suas expectativas pro Fica 3? Pode ir? Ah, porque é aberto! De novo. Você colocou o microfone na minha cara. Então é isso, gente. Olha que fofinhos. A gente vai entrar ao vivasso, Alex. Daqui a pouquinho, hein? Foi mal olhei pro microfone. Só corre diferente. Não tem noção. Eu sou um perigo. É, hoje eu tô aqui só na parte técnica, né? Pra você ver, multifuncional, multitalentoso, né? Eu tava de boa, tava tranquilo. Gente, eu já comi umas 6 baldinho de pipoca. Só de nervosinho de fazer um ao vivo. Ótima opção pra quem quer ganhar peso. Faça um ao vivo. Eu tô recusando falar com a imprensa porque eu sou... Senhora! 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 Mais, mais. Mais, mais o que? Fala mais. Eu não sei mais. Essa menina é sensacional. A outra também é sensacional. O curso é maravilhoso, viu gente? Que nem o poeta moderno fala, quem sabe faz ao vivo. Então, graças a Deus deu tudo certo. Um beijo no Cléueve. Por hoje foi isso, meninas! Beijo! Tchau!